Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ao invés de cocô ele caga moedas Essas minhocas aqui, ó, é tudo ensinada Quem diz que nesse ainda tem peixe, rapaz? Tem, tem. Falta é saber pegar Um convite à imaginação Será que é o Pobó e não é o Matrão? Tem esconde aqui? Você tira o retrato comigo? Na noite da última sexta-feira do mês, as almas saem do cemitério em processão Onde a diferença entre sonho e realidade Venha me buscar na próxima noite de lua cheia Ô, filha, você já ouviu falar em processão das almas? Curscou as minhas Pode ser muito pequena E aí, Papai Noel? Vai ter arce ou não vai? Que dinheiro! Você vira, meu! Você não é o Papai Noel? Afinal, você é mulher ou é peixe? Porque bicho da água comigo é no anzol Burro? O que foi que fizer com você? Demog가요! Obrigada! Obrigada.